A Fundação Municipal de Saúde estendeu mais uma vez o público-alvo para a vacinação contra a gripe. A Cíntia Moura fez uma reportagem com todas as informações. Preste bem atenção para você saber se está na lista ou você que é familiar de alguém que está na lista. Preste muita atenção porque é importante manter em dia o calendário de vacinação. A notícia para muita gente é uma surpresa. Como assim os casos de Covid estão voltando? Pois é, tudo parece estar tão normal. As pessoas na rua sem máscaras, aglomeradas, quase nem se vê mais álcool disponível nas repartições. Mas a atual situação pede mais cuidados. É que segundo o Comitê de Operações Especiais de Teresina, o COI, a positividade dos testes de Covid-19 tiveram um aumento de 12% nas últimas semanas. A procura pelos testes rápidos também teve um aumento significativo de 74% e de 24% nos exames de PCR. Mas a notícia não é para criar pânico. Apesar desse aumento, a última morte aqui no Piauí por complicações causadas pela Covid-19 foi no dia 16 de fevereiro. Mas não dá para relaxar. É preciso seguir as orientações das organizações de saúde. A FMS prorrogou mais uma vez o prazo e o público-alvo da vacina bivalente que está disponível para as pessoas a partir de 50 anos que têm alguma comorbidade. Esse público pode procurar os drivers que estão localizados no Terminal do Parque Piauí, Terminal do Buenos Aires e Teresina Shopping, no estacionamento G1. Lembrando que para ser vacinado, essas pessoas precisam levar um documento que comprove a condição de saúde, documento de identificação e também cartão de vacina. Os demais públicos que já eram contemplados continuam recebendo a vacina e também podem se dirigir aos drivers. Então são eles, os trabalhadores de saúde de 18 anos ou mais, gestantes hipoérperas, idosos e pessoas com deficiência permanente. E tem vacinação contra a gripe também para crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Essas pessoas precisam apresentar a comprovação de que fazem parte dos grupos prioritários. Idosos devem levar o documento que comprova a idade, assim como crianças. Caminhoneiros devem levar algum comprovante de vínculo com o serviço de caminhoneiro. E as pessoas com comorbidade devem levar, além do documento de identificação, algum documento que comprove a condição de saúde, para que sejam vacinadas. Mas a movimentação nos postos de saúde ainda é tímida. Tem gente deixando para depois, mas há também quem leve o assunto muito a sério e entende que saúde sempre tem que ser prioridade. A Fernanda tem três filhos. O Enzo, de 19 anos, o Leônidas, de 8 e a Abigail, de 3 meses. Dá para imaginar a correria dessa mãe, né? Mas se tem uma coisa que ela nunca abriu mão, foi a de estar com o calendário de vacinação dos filhos em dia. E o dela também, é claro. Eu sempre procurei estar atualizada com a vacina dos meninos, né? Bem antes a gente programa, a gente deixa na agenda, no celular, para avisar pelo menos uma semana antes, para a gente se programar como a gente trabalha em casa. Mas a gente tem a responsabilidade, né? Tanto de trabalhar em casa, como cuidar dos filhotes. Leônidas, sua mãe diz que você sabe quando será a próxima vacina. Quando é que vai ser? Quando eu completar 11 anos. Você tem medo de vacina? Não. Alguém aqui teve Covid? Não. Olha, é importante o calendário de vacina, é importante manter, como eu já disse, o calendário em dia. Por quê? Contra a Covid-19, influenza e todas as vacinas que a Fundação Municipal de Saúde tem divulgado o calendário. Para que você possa, olha, meu amigo, o que tem, se você for olhar, e aí no setor público e setor privado, o que tem de pessoas, se chega uma urgência hoje de um hospital público, ou de um hospital privado, qualquer hospital privado, por mais caro que ele possa ser, o plano de saúde, o consulta, enfim. Qualquer hora, eu, quando tive aquela virose, eu tive aquele problema, eu passei uma semana sem vir, que o senhor, eu peço a Deus todos os dias que o senhor não pegue o que eu peguei. Mesmo com sua ironia, eu peço todos os dias. Foi muito bem. Continuando aqui a minha prerrogação. Então, é o seguinte, se você chega em qualquer lugar, você vai ver, mas é lotado. A Jôza, a testemunha já foi, é lotado. Se você chega às 10 da manhã, meio-dia, uma hora, duas horas, é lotado. Só tem uma hora que não é lotado, de madrugada. A última vez que eu fui naquela semana, a última vez que eu fui, eu fui meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Sabe quantos pessoas tinha na minha frente? Cinco. Meia-noite e meia, cinco. Aí, quando eu fui fazer a ficha do hospital, eu perguntei para a recepção. Mas, mas é uma coisa, cinco pessoas aí, eu pensei que era acompanhante de alguém que estava internado e tal. Falou, não. Eu vi elas consultar, cinco pessoas. O senhor tinha que vir aqui, era às três da tarde. Tinha 48, 50 pessoas. Sabe qual é o detalhe também? Não tem mais vagas em apartamentos, em leitos para internação. Aqui eu não estou falando de Covid-19, não. Estou falando de dengue, chicogunha, gripe, doenças respiratórias. Então, evite o máximo possível exposição. Porque, eu vou lembrar de novo. No auge da pandemia, quando todo mundo usava máscara para evitar a Covid-19, você quase zerou os casos de doenças respiratórias no Piauí. Quase zerou. Não sei o que eu estou dizendo, não. São os infectologistas. Aí, à medida em que a vacinação contra a Covid-19 avançava e os casos diminuíam, aí foram tirando as máscaras. Tiraram máscara e aconteceu o quê? Começou a aumentar os casos de doenças respiratórias. E aí, você não pode esquecer dos dois extremos. As crianças e os idosos. Esses são públicos muito delicados e que precisam estar com a caderneta em dia.